A Kirley Farias, tudo bom, Kirley? Eu gostaria de saber sobre a subvariante da Omicom, BA2 e quais os riscos para contaminação. Kirley, por enquanto, nós, inclusive até eu peguei esse troço e olha que eu tenho um cuidado danado. Passei toda a pandemia bem, sem pegar nada, me vacinando adequadamente, tomei três doses da vacina, da vacina AstraZeneca e estou muito bem de saúde, mas acabei, mesmo tomando as três doses da vacina, acabei pegando a variante Omicron, para vocês terem uma ideia. Assim, foi uma gripe forte, né, por assim dizer, metaforicamente falando, uma gripe forte que eu tive, mas estou bem agora no momento e parece que essa variante Omicron, BA2, ela não teria um efeito maior, a não ser uma transmissibilidade maior e parece também que ela, isso ainda não está provado, mas parece que ela escaparia da resposta imunológica, as vacinas. Ou seja, mesmo você tomando vacina, você ainda teria uma chance maior de escapar do que a variante BA.1. Então, assim, trocando miúdos, pode ser que essas vacinas não funcionem para essa variante BA2, mas a notícia boa é que essa variante, ela tem um risco de complicação infinitamente menor do que as outras variantes. Agora, é lógico que, mesmo ela tendo um risco de complicação menor, a gente precisa lembrar que a gripe é uma doença que ainda existe e que ainda mata 600 mil pessoas por ano, entendeu? Então, o coronavírus vai continuar matando um monte de gente. É lógico que vai matar muito menos, 600 mil pessoas por ano, que eu digo no mundo, não é no Brasil, no mundo inteiro, todo ano morrem 600 mil pessoas de gripe por ano. Por isso que a gente orienta a não baixar a guarda. É lógico que não vai ficar neurótico, a gente vai tentar restabelecer nossos hábitos normais de vida, mas, quando eu digo para não baixar a guarda, é para procurar seu médico, regular seu organismo, controlar sua pressão arterial, controlar a sua glicemia, né? Ou seja, não ter problemas metabólicos ou, se tiver, você controlá-los e, principalmente, se vacinar de outras doenças. Ok? Todos os meus pacientes, nós orientamos a vacinação preventiva contra pneumonia, anti-pneumocócica 13-valente, anti-pneumocócica 23-valente, polisacarítica, né? Uma outra bactéria também que causa muito problema, anti-hemófilos e influenza, vacina contra hemófilos, a própria tríplice bacteriana celular, tem dois componentes que aumentam a imunidade, como a bordetela pertussis e os toxóides tetânicos e também... Perdão, a bordetela pertussis não, tem o toxóide tetânico e difitérico e tem a bordetela pertussis, que pode levar a uma pneumonia, ou seja, existe um conjunto de vacinas para a prevenção de doenças respiratórias que ajudam muito na complicação pelo coronavírus e também pela gripe. A gente sabe que os pacientes que são vacinados de outras vacinas para controle dos processos infecciosos respiratórios têm menos chance de complicar do coronavírus do que aqueles que não são vacinados. Então, vacina-se de gripe, vacina-se de tudo possível, tá bom, Kili? Essa é a nossa orientação e, em relação à contaminação, como você havia me perguntado, realmente aumenta mais o risco de contaminação, tá? Aumenta mais o risco de contaminação, até porque a vacina funciona um pouco menos, segundo relatos preliminares. Agora, não dá para a gente dizer isso com certeza, tá bom? Ainda precisamos de estudos mais consistentes para poder falar isso com uma certeza melhor. Tá bom, Kili? Muito obrigado pela sua pergunta. O Márcio Torquato, tudo bom, Márcio? Ele falou o seguinte, Doutor, meu nome é Márcio Torquato e gostaria de saber o que pode ser esses sintomas. Quando fico nervoso, meus nervos doem muito e não consigo sair da cama. E com isso, tem febre que não abaixa sempre assim, só melhora depois de três dias. E tem vezes que demora mais. Minha garganta inflama, nervos doem. Tomo vários remédios, corticórdia, antibiótico, analgésico. Nesse mês de janeiro de 2022, já tive três vezes e preciso procurar qual especialidade será uma doença disfarçada. É, Márcio? Agora, lembre que aqui o nosso propósito não é uma consulta médica, tá bom, Márcio? Eu vou bater um papo com você, porque aqui são todos 25.100 amigos que nós temos, não são pacientes, amigos. Então a gente, graças a Deus, tem formado uma aliança bem legal, uma conversa bem interessante em todos nós. E temos realmente nos autoajudado, isso é muito bom. Eu vejo muitos comentários aí de pacientes que ajudam outros pacientes. Então, lembre que aqui é um bate-papo, tá? É para você levar essas informações para o seu médico assistente e ele, porventura, então, fazer a moderação dessas informações. Tá bom, Márcio? Então, o que que acontece? A gente precisa fazer os chamados diagnósticos diferenciais. Na medicina, nenhum médico tem uma bola de cristal e adivinha o que o paciente tem. Ele tem toda uma metodologia para captar o maior número de informações, né? Através da história clínica, do histórico familiar, do exame clínico do paciente, ou seja, examinar o paciente no corpo inteiro, né? Ver o paciente como um sistema e não como um órgão. E a partir do momento, então, que ele tem todas essas informações, ele poderá, então, fazer os chamados diagnósticos diferenciais para o seu problema. Tá bom, Márcio? E dentre um dos diagnósticos diferenciais que eu acho que você deve procurar, são as doenças de caráter imunológico reumáticas, né? Doenças de autoagressão. As doenças de autoagressão, não estou dizendo que você tenha isso, tá? Doenças reumáticas, como lúpus, ele tem um todo o sistema, uma artrite reumatóide e vários outros tipos de doenças de autoagressão, elas têm essa característica. Elas podem, justamente, ter variações quando o paciente aumenta o seu metabolismo. E uma forma de você aumentar o seu metabolismo é ficando nervoso, estressado, é tendo variações emocionais. Então, você aumentando o seu metabolismo, você aumenta a atividade do seu sistema imunológico, então, vários sintomas, como dor de garganta, febre, calafrio, dor no corpo, dor nervosa nos nervos, assim como você mesmo disse, né? Pode ser até aqueles formigamentos, aquelas dores em queimação e tudo mais, elas se manifestem até porque é uma reativação de doenças imunológicas reumáticas. Então, pensa na possibilidade de ser uma doença reumática, conversa com o seu médico clínico geral, a gente sabe que o clínico geral é o herói da medicina, 95% das doenças são resolvidas pelo clínico geral e diagnosticadas também pelo clínico geral. Ele, certamente, vai ter uma visão mais holística e vai pedir provas de função reumática para você, que são exames laboratoriais, e a partir dali ele vai poder descartar a possibilidade de ser uma doença reumática, tá bom? Agora é importante também você investigar outros problemas, como problemas infecciosos. Você está com um processo infeccioso em algum lugar e que está em estado de latência, ele se reativa por algum motivo, por estresse ou por qualquer outra coisa, tá bom, Márcio? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Tatiana Lima, tudo bom, Tatiana? Eu testei positivo para a Covid no dia 8 de fevereiro, de janeiro, fiz o isolamento, fiz tudo o que tinha que fazer. Fiquei bem, só continuei com um pouco de secreção no nariz. Fiz mais de 14 dias de isolamento. Agora, depois de duas semanas, começou a garganta incomodar novamente, o nariz entupido novamente, uma tosse horrível. Posso ter pego o vírus de novo? Ou uma recaída? Já estou com uma semana assim, essa tosse catarro amarela não passa, já estou meio de tudo. Tatiana, é, olha, o que acontece? O Sars-CoV-2, ele é uma evolução de um coronavírus que já existe já há muitos anos, tá? Ou seja, a gente sabe que aquelas crianças que têm inflamação de garganta de repetição, que não melhoram e que tomam antibiótico todo mês, e que muitas das vezes estão sempre no pediatra com aquelas amígdalas enormes, cheias de pus, cheio de processo inflamatório, cheio de vermelhidão. Boa parte dessas crianças é justamente a colonização crônica e a permanência de um estado de latência do coronavírus, não do coronavírus desse Sars-CoV-2. Mas parece que esse Sars-CoV-2 pode ter também um perfil, por assim dizer, benigno, não um perfil agressivo, mas um perfil de estado de latência e pode se reativar em alguns pacientes. Eu acho que vale a pena, sabe, Tatiana? Você repetir esse exame, o exame do teste do antígeno, para tentar detectar o teste rápido do antígeno, e também, se porventura for necessário, fazer o RT-PCR, para saber se você teria o coronavírus ou não, até por causa dessa característica já de longa data que esse coronavírus, né, ele apresenta em crianças e pessoas adultas também, que têm inflamação de garganta de repetição, principalmente em crianças, tá bom, Tatiana? Agora, nada impede de você estar com outro vírus, se você está com uma influenza, por exemplo, nada impede de você estar com um vírus essencial respiratório, que é um vírus também que pode causar inflamação de garganta, nada impede de você estar com um adenovírus, um rinovírus, que causa mais inflamação do nariz, mas pode também evoluir para a garganta, ou seja, nada impede de você ter outros tipos de vírus que, porventura, possam estar causando esse problema em você, tá bom, Tatiana? Agradeço a sua pergunta. Um abraço. Gisele Lima. Tudo bom, Gisele? Dor no peito, batimento irregular, descompassado, como se o coração fosse sair pela boca, que some com o corticóide, diminui com o prometasina e gripe? Tive há dois meses, mas como tinha tosse catarro pelo raio-x do pulmão, o médico disse ser gripe forte e passou apenas prenisolona 20mg por 5 dias, já que sou alérgica à azitromicina. No dia seguinte já tinha sumido, mas fiquei duas semanas com tosse. Mas agora voltou, estou sem tosse. Existe gripe forte assim, Gisele? É o seguinte, quando a gente tem alguma infecção, a primeira coisa que acontece é aumentar a frequência cardíaca, entende? Então, no aumento da frequência cardíaca, você pode ter palpitação. E nessa palpitação, se você tiver alguma tendência à arritmia, você pode ter, então, um batimento irregular. Então, é importante você procurar seu médico cardiologista, porque pode ser que no aumento da temperatura corporal, aumentou a frequência cardíaca e levou a um batimento irregular. Então, procura seu médico cardiologista para ver isso, para ver se não teria alguma coisa mais complexa. Em relação a você ter tomado prenisolona, você fez prenisolona 20mg com azitromicina, botou aritromicina, mas deve ser azitromicina. E no dia seguinte tinha sumido, mas fiquei duas semanas com tosse. O que acontece? Vírus, quando entra em contato com o nosso organismo, infecções bacterianas também, podem desviar a nossa imunidade, podem induzir a gente a ter processo alérgico. E um dos processos alérgicos é justamente a bronquite asmática, a asma-brônquica, onde você tem um processo inflamatório do bronquio, causado pela desregulação do sistema imunitário de linfócito TH1 e TH2. Você tem uma produção maior de linfócito TH2 do que TH1, e a gente sabe que o TH2 estimula, então, a produção de quimiocinas e citocinas, que vem, então, a induzir a produção do anticorpo da classe GE e vários outros tipos de substâncias, como o interleucina 5, 4 e 13 também, que levam, então, o paciente a desenvolver processos alérgicos. Então, vírus e infecções podem induzir o paciente a desenvolver processos alérgicos, inclusive a asma-brônquica. É importante você procurar seu médico, a gente coloca à disposição dos médicos do Brasil se alergia, mas se você tiver seu médico disponível, para que a gente possa saber se você está desenvolvendo algum tipo de bronquospagio. Um exame muito importante para você fazer é a prova de função pulmonar, certamente olhando também para as vias aéreas superiores, para o sejo da face, para o nariz, para saber se haveria uma coisa mais complexa em relação a isso. Tá bom? Obrigado, Gisele. Um abraço pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto